Temos aqui uma equação interessante. Vamos ver se conseguimos resolver em ordem a capa. E vamos assumir que m é maior do que zero. Como sempre, parem o vídeo, tentem resolver o exercício e depois fazemos juntos. Ok, vamos trabalhar um pouco nisto. Então, podem imaginar que a chave para isto é simplificar usando o nosso conhecimento das propriedades das potências e existem algumas para pensarmos nisso. Primeiro, podemos olhar para esta expressão m elevado a 7 nonos a dividir por m elevado a 1 terço. E aqui a chave é que se tivermos x elevado a a sobre x elevado a b, isto será igual a x elevado a a menos b. E isto sai diretamente da noção de que x elevado a a sobre x elevado a b x elevado a a sobre x elevado a b é a mesma coisa que x elevado a a vezes 1 sobre x elevado a b que é a mesma coisa que x elevado a a vezes 1 sobre x elevado a b que é a mesma coisa que x elevado a menos b que será a mesma coisa que, se tivermos uma base elevada a um expoente vezes a mesma base elevada a outro expoente, é a mesma coisa que ter aquela base elevada à soma dos expoentes A mais menos B, que será apenas A menos B. Então, chegámos ao mesmo sítio. Podemos reescrever isto como... Podemos reescrever esta parte como sendo igual a M elevado a 7 nonos menos 1 terço. É igual a M elevado a K sobre 9. E acho que já sabem para onde isto vai parar. Quanto é 7 nonos menos 1 terço? Bem, 1 terço é a mesma coisa que... Se pretendermos um denominador comum, 1 terço é a mesma coisa que 3 nonos. Então, podemos reescrever isto como 3 nonos. 7 nonos menos 3 nonos será igual a 4 nonos. Então, isto é a mesma coisa que M elevado a... M elevado a 4 nonos. Será igual a M elevado a K nonos. Então, 4 nonos terá que ser a mesma coisa que K nonos. Podemos dizer que 4 nonos é igual a K nonos. 4 sobre 9 é igual a K sobre 9, o que nos diz que K terá de ser igual a 4. E acabamos. 1, 2, 3, 4, 10. E aí, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. E aí, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.